Fala pessoal, aqui é a Arteme Picanço do canal CriptoJur, você entendendo direito sobre criptomoedas e hoje a gente vai falar do caso da Atlas Quantum, um panorama geral, um overview. Vai ser um vídeo um pouco mais extenso, mas peço que assistam porque muitas dúvidas estão sendo geradas. Continuamos com algumas questões que não podemos falar, porque por razões estratégicas eu vou tentar ser bem sucinto e falar exatamente o que precisa. Bom, primeiramente com relação à empresa, como é que está essa situação processual? Eles estão se defendendo, foi contratada uma nova advogada para cuidar do caso. O que ocorre? O endereço da empresa hoje, que seria na Alameda, ministro Rocha, Zévedo, número 38, as citações estão voltando como negativas ou como mudou-se em alguns processos, em outros sim, está dando certo. É algo que nos causa, mais uma vez, que não é de se causar espanto, porque tudo que vem da Atlas a gente espera só o pior. Mas alguns processos eles estão tendo o AR negativo. Isso é o fim do mundo? Isso acaba? Não. É possível outras modalidades citatórias, por isso que às vezes eu sempre digo, como é um processo complexo e às vezes necessitamos de uma citação por edital, em processo de juizado especial, eles vão acabar morrendo por causa disso. A citação de editalícia não se cabe em juizado especial, segundo a Lei nº 9.099. Com relação aos aspectos que a gente vem observando da empresa, a gente continua investigando. Eu vou soltar um vídeo em breve mostrando que não houve qualquer bloqueio. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem um relatório de perícia forense da blockchain mostrando o que foi feito com os saldos desde 2018. A gente sabe exatamente o que foi feito até janeiro de 2020, a gente tem isso pelo menos. Isso vai continuar, a gente vai continuar gastando e procurando isso para uma nova atualização desse serviço, que é um serviço caro, que é feito por empresas especializadas de rastreamento da blockchain por meio das hashes. Inclusive, existem transações que foram feitas após agosto para aquela exchange que causou um problema, que eles falaram que não tinha, que estava travado gate IO. Isso eu tenho como provar e a gente vai fazer isso em um vídeo específico. Então, portanto, o bloqueio não aconteceu, ao que tudo indica isso não ocorreu. É algo bem claro para nós, em razão dessa perícia forense que foi feita. Um outro ponto importante nesse caso significa também a parte criminal. A parte criminal teve um avanço significativo, isso começou por meio de uma denúncia feita lá no Ministério Público Estadual de São Paulo pelo Evandro no ano passado. Foi encaminhado os autos para a Polícia Estadual de São Paulo, lavrou-se o inquérito policial, foi remetido os autos para a Polícia Federal de São Paulo. Lá foi construída uma delegada e esse caso hoje já não está mais em São Paulo, está para a superintendência em Brasília. Então, a gente acredita fortemente que coisas boas virão a respeito disso. O caso não está dormente, porque muito se questionou com relação a JJ Invest, que teve o pedido de prisão decretado do seu CEO. A gente viu recentemente também a questão da In Deal, que foi apreendido o Bitcoins. Então, assim, gente, é o que eu sempre falo. Então, nós chegamos num patamar que, assim, temos dois grandes caminhos. Ou se esquece aquele saldo ou se briga por ele de alguma forma. E a forma que a gente utiliza é a judicial, porque a gente não vai fazer qualquer coisa à margem da lei. A gente vem rastreando também questões de pessoas próximas ao CEO. E, ao que parece, essas pessoas estão com alguma correlação. Por quê? Estão abrindo business, acredito para... Acredito, estou falando isso em uma hipótese, para lavagem de dinheiro. Por que isso? Porque mudou-se o nome, mudou-se de país. E está criando um negócio completamente distinto ao que um dia teve a sua formação. Então, assim, pretendo estar indo à Brasília em dezembro para ter novas notícias. Eu não posso dar mais detalhamento da parte criminal, porque é um inquérito sigiloso. O que eu posso falar para vocês é que as coisas estão andando, as coisas estão acontecendo. Mas, claro, precisamos dar tempo ao tempo. Com relação aos processos, nenhum chegou ao seu fim, nenhum finalizou. Para o exato momento que estamos, o que temos de melhor são os bloqueios, os arrestos cautelares. A gente vem conseguindo fazer isso? Sim. No mês passado, em outubro, foi bloqueado mais de meio milhão de reais. Então, isso continua desde maio. Foi uma tese que nós criamos o escritório e vem sendo exitosa, tá? Na maioria das vezes, para não dizer assim, 90% dos casos estão sendo bem favoráveis com relação a isso tudo. Bom, com relação a parte do processo que eu falei, ainda não finalizou. Precisamos dar tempo ao tempo. Necessitamos, principalmente agora, de coesão, juntar forças com pessoas que estão na mesma briga. Eu acho que, assim, qualquer pessoa hoje que está no mesmo barco e tem o intuito de incomodar e fazer justiça com relação ao que aconteceu e responsabilizar o CEO, o Rodrigo Marques, vai ser bem-vinda. Eu estou à disposição. Em tempo, eu entrei em contato com o Rafael Lima, do Ideias Radicais. A gente fez um vídeo, vocês podem conferir depois isso no próprio canal aí. Foi o último vídeo que eu fiz solicitando um apoio. Eu falei, olha, Rafael, estou precisando de ajuda. A gente tem uma comunidade muito grande. Você tem um alcance muito bom. E aí, agora, eu acho que é o momento de alardear o caso. A gente tem que tentar forçar essa questão da mídia. O Rafael, ele é uma pessoa extremamente bem relacionada com parte de mídia. Ele tem um alcance muito bom. E eu espero fortemente que ele aceite isso. Preliminarmente, ele viu com bons olhos essa questão de ajuda. Falou que estava um pouco envolvido com a parte de eleição. A eleição acaba agora no domingo. Eu estou gravando isso hoje no dia 11 de novembro. Então, após essa data da eleição que ele está envolvido, eu vou novamente conversar com ele e tentar essa ajuda. Pessoas que falaram que têm o intuito de ajudar, colaborar de alguma forma e têm alcance, são sempre bem-vindas. Advogados, colegas também são sempre bem-vindos. Tem muito colega que já me buscou para a gente fazer parceria com relação aos processos. Muitos processos eu estou assumindo depois da fase de execução. Então, assim, a gente tem que sempre estar no intuito de ir para o mesmo caminho e largar um pouco de vaidade. E o que for possível ser feito e pessoas tiverem contribuição na medida que as suas expertise vão ser bem aceitas. Então, assim, esse é um panorama geral. A Atlas está, sim, com a nova advogada. Ela está respondendo e-mails no e-mail do suporte. Está respondendo processos, curiosamente. Passou a responder isso com mais frequência, impugnando sentença. Estão recorrendo, tá? O que é o curioso é essa questão do endereço, que ora sim, ora não. Tem processos que estão tendo esse AR negativo mesmo. Mas isso é contornável juridicamente dentro do processo. Fiquem tranquilos. Parte penal está andando de forma bem sintética. A gente já está evoluindo. Já saímos de uma esfera estadual. Isso está na esfera federal. O que precisa... Falamos da questão do Rafael, que também provavelmente vai nos ajudar. Creio eu. É assim, espero. Se não ajudar também, eu vou gravar outra coisa explicando aqui. Falando algo desse sentido, tá? Então, assim, pessoas que têm o intuito de ajudar são bem-vindos. Independentemente de que frente estejam tomando. O Rossello falou que vai falar comigo a respeito de uma ideia que ele está tendo aí de... Com relação a isso. Com parte da Strato, eu não vou comentar. Não é algo que eu pretendo fazer, tá? Cada um faz o que achar que deve fazer com o teu saldo, o token. Claro que eu vejo, assim, que para o processo pode ser um óbvio, uma grande objeção. Os meus clientes, eles não estão migrando. Mas, assim, se você entende que pode ir para lá, faça. Não vejo... Isso é uma liberalidade sua, tá? Então, assim, o caso está andando. Eu estou passando para dar um overview a respeito disso. Nesse tempo que já falamos, já passou aí mais de ano, né? A gente está indo para o 15º mês. Esse ano agora o judiciário vai finalizar as suas atividades no próximo mês. A gente está falando aí de mais ou menos 30 dias úteis ou menos que isso de funcionamento, dados feriados. E eu estou à disposição de vocês. A briga continua. A luta continua. E a gente só vai parar, como eu sempre digo. Ou ele paga ou ele paga na forma da lei. Eu não tenho dúvida que as coisas irão acontecer. Precisamos dar tempo ao tempo. Os clientes de fora também são muitos. Estão fazendo a sua parte, estão levando o caso para as polícias dos seus países. Então, assim, gente, ele não lesou só brasileiro. Ele lesou o mundo. E o mundo também vai voltar contra ele na medida do possível, tá? Um abraço a vocês. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Meu Instagram é o Artêmio Picanço. Sigam lá. Deixem um like. Compartilhem isso. Esse é um panorama geral do caso em 2020. E a gente vai continuar fazendo outras questões. A gente está rastreando tudo na medida do possível. Fazendo trabalho cível. Essa parte do acompanhamento criminal. E também a gente vai tentar fazer algo lá para fora. No momento certo. Com a técnica correta. Da melhor maneira possível. Não vamos esmorecer. Força. E é o que a gente precisa. Juntos somos efetivamente mais fortes. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.